Olha só, um estudo avalia a criação de uma nova atração turística em Foz do Iguaçu. Já não bastava tudo que a gente tem por lá, tem mais uma chegando e já fico até curioso, viu? Só que coisa linda, né? A intenção, claro, é aproveitar uma ilha que fica no Paraná, bem ao lado da Ponte da Amizade, olha só. A ideia é transformar esta ilha em um novo ponto turístico. Existem várias ideias, tem gente que trouxe propostas de construir ali uma estátua de uma santa, tem gente, tem empresas de iniciativa privada que tem vontade de fazer lá um balão fixo que desce e sobe no mesmo ponto, tem a ideia de fazer teleférico, tem a ideia do turismo náutico, então assim, é ainda um processo de estudo. A ilha Acaraí tem uma área de 12 mil metros quadrados e está na fronteira entre Brasil e Paraguai. A ilha Acaraí está localizada na margem brasileira do Rio Paraná. Ela pertence ao governo federal e a segurança é feita pela marinha. Atualmente é um local inexplorado e com muitas curiosidades. Quem vive na região costuma chamar o lugar de Ilha das Cobras. Biólogos que já visitaram o espaço afirmaram que a ilha surgiu entre 20 e 30 milhões de anos atrás, resultado de atividades vulcânicas. A visitação no momento é proibida, mas quem passa pela Ponte da Amizade a pé e consegue parar um pouco para prestigiar a paisagem, vê na ilha um grande potencial turístico. Olhando aqui de cima você já consegue perceber, sendo transformado em um atrativo turístico vai ter um cuidado maior. Olhando, vendo o sol nascer, é tão lindo, pode ficar ainda melhor, né? Uma proposta de utilização da ilha já foi enviada à Superintendência de Patrimônio da União, por meio da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu. A dificuldade principal é você conseguir conjugar o interesse da exploração turística com a preservação ambiental do local. Então, tendo esse cuidado, eu acho que tudo vai ser possível. Olha só essa última imagem aí, né? Foz do Iguaçu, para onde você olha, tem uma paisagem, tem um cenário para você fazer aquela sua foto e guardar no coração. Agora eu reconheci essa ilha Acaraí, que é quando a gente atravessa a Ponte da Amizade, a gente olha para o Rio Paraná e acaba encontrando essa formação, né? Essa ilha mesmo no meio do Rio Paraná. Então, que seja um atrativo turístico, como o turista disse ali, para preservar, para cuidar, mas também para trazer novos olhares de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, eu continuo devendo visita, né? Estou até envergonhada, viu, escola? Preciso logo conhecer Foz do Iguaçu. A gente sempre traz imagens belíssimas de lá. Agora uma ilha, coisa linda. Bem-vindo!